20 de maio de 1989, 10 mil pessoas se amontou no descampado da fazenda Sussuapara, localizada numa região chamada Canela, na margem direita do rio Tocantins. O evento que atraiu tanta gente para um lugar até então desconhecido foi o lançamento da Pedra Fundamental de Palmas. O evento da liberdade, da dignidade, da democracia, da justiça social no Brasil. A lei orgânica do município de Palmas vem como cumprido e zerado pelo cumprimento das três, pelo bem-estar de todos e especialmente do povo do município de Palmas.